Olá pessoal, bem-vindos à Libia. Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento de três quartos aqui no Maçô e Santo Antônio. Aqui na entrada nós temos um lavabo. Essa daqui é a sala, uma sala bem espaçosa. Virando aqui é a cozinha. Aqui é a lavanderia. Sacada tem churrasqueira. Uma sacada bem espaçosa. Para colocar a mesa, fazer uma varanda vermelha. Aqui à esquerda nós temos o primeiro quarto. Armário embutido e ventilador de teto. Esse aqui é o segundo quarto também. Tem o ar embutido e ventilador. Banheiro. E por último, a suíte. A suíte é o quarto mais espaçoso. Tem armário e ventilador. E esse aqui é o banheiro da suíte. R espero que asina. E esse aqui é o banheiro da suíte. E esse aqui é o banheiro da suíte. Perfeito? Abertura